Hoje eu estou aqui no Salão Jade e eu vou gravar um vlog 3 Bom, hoje eu vou falar não só de casa nem da escola Vou falar dos dois, bom, e como é minha vida Ó, assim, o meu pai ele me fez e às vezes eu ando tudo pra me ganhar dinheiro, pra me gastar E o que mais? Sobre casa, é muito legal ficar em casa, ainda mais quando eu tô de férias Que tipo, aí eu saio com a minha tia e com o meu tio Tipo, a minha prima Ela foi lá pra casa da vó dela O meu tio e minha tia foi junto E tipo, eu fiquei triste porque eu queria ter ido Queria ter mudado dela Mas graças a Deus, eu tô lá, eu te amo Deixa eu ver, agora eu vou falar sobre isso Mostra pros outros, Lucas, antes de você tá Bom O que você tá fazendo aqui, Lucas? Bom, hoje eu tô ajudando meu pai e minha mãe que me fez isso Cansamento, né? É Tá feliz? Tô muito feliz Porque eu vou ganhar dinheiro pra me gastar E quem é que tá fazendo o seu vídeo? Meu amigo Felipe Meu amigo Felipe Ele grava e edita todos os meus vídeos agora E nesse vlog 3, eu queria falar sobre a escola agora A escola é muito legal Tinha muitos amigos E tipo, tem um menino que também se chama Que ele é tipo uma zoosia minha, porque ele é bem o contrário Ele é branco, ele é negro, ele é chato, ele é rinsinho e eu sou legal E tipo, os meus amigos são muito legais É o Rian, a coqueiro, o Carlos E a parte do vlog Tchau, galera Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau